Agora aqui com o Nicolas. Qual o sentimento? É um sentimento único, exclusivo de campeão, né? Acho que esse é o sentimento que tá sobrando agora. Feliz por mim, pelos meus companheiros, né? Então a equipe tá de parabéns. Levar esse título pra Belém agora é isso que nos deixa muito motivados. Nicolas, parabéns pela partida, cara. Parabéns pelo título. Voltar a Goiânia, onde você viveu bons momentos, né? Você até deu um sorrisinho aí. E conquistar título. Qual que é a sensação pra você? Feliz. Eu gosto muito aqui. Todos sabem quanto que eu gosto da região, da cidade, né? Então, feliz. Feliz por estar levantando esse título aqui em Goiânia. E agora vamos focar no brasileiro, porque o brasileiro é uma competição muito difícil também. Nicolas, só mais uma outra perguntinha aqui. Sobre o Goiás, cara. Se caso o Goiás venha te procurar futuramente, você tem vontade de retornar ao Goiás? Sente saudade de vestir a camisa esmeraldina? Ah, o clube do Goiás é um clube que eu carrego no meu coração, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que fui muito feliz ali. Se quiser o destino de criar uma nova história, com toda certeza, o contato sempre... Eles têm meu contato e acho que é uma possibilidade bem legal e eu seria muito feliz de novo, tenho certeza. Valeu, Nicolas. Eu estava falando ali, o Hélio, inclusive, estava falando da preparação... Eu estava falando ali, o Hélio, inclusive, estava falando da preparação...